Ele, pra ficar pronto rápido e também sem muito mistério de técnica, de muita... Pro risoto, você começa com manteiga ou com azeite? Eu sempre gosto dessa, como a gente não tá usando aquela manteiga clarificada, que ela não queima, eu gosto de colocar um fiozinho de azeite pra preservar a manteiga na fritatura, né? Perfeito. Como a gente fala. Então, um pouquinho de manteiga. Isso. Manteiga generosa sempre, né? E ó. Obrigada, Edu. E ali, imagina. E aí, o grão cru, a gente tá usando aqui... Esse é o carnaroli. Carnaroli, tem o arbóreo, tem o vialonan, tem um monte de grão. Sim. E tem grão nacional de ótima qualidade também. Já temos, né? É. Você começa com a cebola ou com... Cebola, a gente vai dar uma transparência na cebola, sem deixar dourar muito, porque a gente não quer passar essa cor pro risoto. Perfeito. Como ele já vai ganhar o açafrão, que é lindo, a gente não briga, né? Perfeito. Nas cores. Você que tá acompanhando a gente, aí a gente vai colocar aqui também. Dá uma fritadinha. Sim. Já frita o arroz junto, né? Dá uma fritadinha ali também. Sim, vamos fazer a fritura dele. Ó. Legal lembrar, né, Edu, que o risoto tem essa característica que não vai o alho. Perfeito. O risoto é só cebola. Uma receita italiana, né? Ah, você trouxe o açafrão aqui. Trouxe o açafrão. E eu queria falar, como eu gosto sempre de falar isso também, né, pros meus clientes, pros amigos, use o que você conseguir, né, dentro das suas possibilidades do seu acesso. A gente tem o açafrão, que é o açafrão original, o açafrão, esse é um açafrão importado, o custo dele é um pouco maior, mas aqui caberia super bem o açafrão da terra, que é o nosso açafrão nacional. que tem ótima qualidade. Que é o nosso ingrediente regional. Tá bom? Tá? Ah, se você quiser colocar inteiro, pode usar. Pode usar. Ele é super legal pra uma panela. Sim, deixa eu ver aqui. Acho que já foi até, viu? Aqui, ó. Tem aí? Tem. Sabe como é o truque disso aqui? Hum? Passar uma aguinha? É, vou colocar um pouquinho de água. Pra soltar, né? É. Pra você aproveitar tudo que tem aqui dentro, ó. Tem caldo também. Coloca aqui, ó. Tá. Essas sachês, assim. Eles tão fechadinhos, né? É. Você pode pegar um pouquinho de água, ó. Ó, aí já coloriu tudo. Ó que diferença faz. Faz. Você sabe que eu não gosto de perder nada, né? Então, tá certo. Eu sou aquela que espreme também. Todos os recipientes. O pão duro é meu melhor amigo, Edu. Eu fui... Eu estudei muito a questão do tempero. É, né? A gente foi sempre separadinho por causa disso, pra não ter esse problema. Edu, vou colocar sal, tá? Perfeito. Pra não ficar sem sal, porque o arroz, ele começa a pegar os sabores agora, né? Ó, eu vou dar um recado e eu já volto, tá bom? Tô fazendo a maminha, não pode? Podemos. Eu vou só acrescentar, começar a acrescentar o caldo. Tá. O caldo de legumes tradicional, o mesmo caldo que eu tô usando. Vou deixar aqui do teu ladinho. Ótimo, por favor. Vou transferir essa panela pra cá. Obrigada. Até, até, a gente pode fazer o seguinte. Pode deixar essa comigo aqui. Tá bom. E se você quiser começar a fazer a carne, eu vou colocando aqui. Tá bom. No teu caldo de legumes, o que você põe? Caldo de legumes, esse eu fiz com as cascas, os preparos que eu ia fazer. Pode ser cebola. Cebola, alho, cenoura. Perfeito. Aqui eu vou agregar aos poucos, tá, Edu? Porque aí a gente tem que dar essa dica, né? Sim. O arroz vai soltando o amido aos poucos, então a gente não pode exagerar na água, porque ele não vai cozinhar de uma vez. Ele precisa ser trabalhado, né? E o caldo aqui vai liberando o amido aos poucos também, né? Vai. Vai colocando o caldo. E tem muita gente que me pergunta, Edu, faz diferença fazer com caldo e fazer com água? Faz muita diferença. Bastante. Porque aqui a gente colocou alguns itens, porém, quando a gente coloca o caldo, o arroz fica com o sabor do caldo, não é? Sim, ele agrega todo o sabor, porque os vegetais, eles têm uma função muito legal no paladar, né, Edu? Cada um traz uma característica própria. Eu queria dar uma dica legal, que eu gosto muito. Sempre que eu tenho, como a gente usou cogumelos hoje, às vezes a gente tira os talinhos do cogumelo. O cogumelo é um dos ingredientes que mais tem umami, aquele sabor, aquele quinto sabor, né, no paladar. E é um umami natural, que seria o glutamato, né? E eu agrego quando eu tenho os talinhos de cogumelo também no meu caldo. Perfeito. Tá? Aqui a gente vai deixar esquentar, a mão ficou quentinha, já podemos colocar a carne. Peraí que eu pego aqui, ó. Tem a pincel? Vou pegar uma outra pra você. Obrigada, Edu. Imagina. E aí, que carnes você tá usando? A gente tá usando filé de maminha. Tá. Tá? E aí você temperou com vinho tinto, sal, pimenta e lourinho. O lourinho, é. Perfeito. Temperinho básico do dia a dia, né, Edu? A gente vai grelhar também dos dois lados, sempre pra fazer aquela marquinha legal. Perfeito. Puxar o sabor. Porque esse tostadinho da carne, a gente já vai agregar o sabor no molho de vinho que a gente vai fazer pra servir essa carne. Perfeito. Tá? Então você vai fazer o... vai usar o... se quiser usar marinado dela também com vinho, com alho, com louro, mais um molho de vinho pra ela também. Isso, ela foi marinada no vinho e aí nós vamos fazer um molhinho de vinho pra servir por cima dessa carne com o risoto. Aqui eu não te dei o vinho antes, mas assim... Não, a gente não colocou. Podemos colocar agora? O Edu esqueceu aqui, ó. Vinho branco você pode colocar. Sim. Antes até de colocar o caldo, mas aqui tudo bem, ele vai... Vai evaporar. Vai evaporar, não tem problema. Tá. Agora o pessoal pergunta assim, pô Edu, eu quero que tenha sabor de vinho. Aí eu falo, deixa pra colocar no final. Também. Mas daí você não pode dirigir. Não pode servir pra criança, né? Não é? Sim. Porque ele depois no final ele fica com o álcool ali presente. Não evapora. Aqui você vai usar cebola, alho, alecrim. Aqui é molho de soja? É, um pouquinho de molho inglês. Molho inglês, perfeito. Aí a gente tem... Vinho tímido seco, sempre. Aqui. Fundo de legumes. Fundo de legumes. Esse é o molho pronto. Esse é o molho pronto e manteiga. A manteiga a gente agrega no final, que ela vai dar um brilhão nesse molho bem legal. Perfeito. Vamos olhar aqui, Edu? Vamos. Quase legal já. Ó, começa a subir o líquido ali da carne, não é? Deixa eu ver que ela já tá... A hora certa. Ela já tá selando, ó, que lindo, Edu. Perfeito. E é rápido de preparar, né? Bem rápido. Ó, o risoto você vai sempre mexendo. Sempre. Pra ele não grudar, pra ele cozinhar por igual também. E vai ficando bem cremosinho, né? Porque no final ele vai ganhar ainda mais um pouco de manteiga e de queijo, pra fazer aquele... aquela textura dele bem ontuosa, né? Perfeito. Quer um negócio de separar a carne? É um prato, por favor. Edu. Oi. A Priscila, ela é do Rio de Janeiro, ela perguntou como ela faz para não errar e passar o ponto do risoto. Hum, boa pergunta. O ponto, assim, o ponto específico dele, e o italiano gosta muito, é bem al dente, assim. Aham. O brasileiro gosta até um pouco mais cozido, é tradicional. Mas um segredo é sempre fazer em fogo mais alto, não parar de mexer, pra ele não parar a cocção dele e nunca colocar o caldo, seja de legumes, qualquer um deles, frio. Você coloca sempre quente, pra não cortar o cozimento. Então, o grão, ele começa a cozinhar de fora pra dentro, quando ele alcança o centro, ele começa a cozinhar de dentro pra fora também. Então, o que muda de um grão pra grão? É o tamanho dele, a quantidade de amido que ele tem, né? O quanto ele vai soltar de amido. E uma coisa que eu faço no caldo é colocar a batata junto, porque a batata tem bastante fécula e ajuda a dar essa cremosidade também. Vai ficar mais leve, né? Fica uma textura legal e sempre vai ter um nutriente a mais, né, Edu? Sim. Obrigada, Edu? A carne a gente tira, você vai usar esse fundinho. Vamos. Vamos fazer aquele aproveitamento do fundinho aqui. Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. Aldila. Aldila, por favor. Obrigada, Edu. Tá ótimo. Aí eu coloco. Azeite, a cebola. Azeite, a cebola. O alho eu vou colocar depois um pouquinho. Tá. Tá? Mas pode pôr junto também, só pra controlar a fritura dele. Dois dentes de alho pra não queimar. Isso. Já tô controlando aqui. Você vai colocar o alecrim inteiro? Vamos colocar o alecrim inteiro pra saborizar o molho. Perfeito. Agora a gente vem com o... Ó, o risoto você vai olhando. Começou a secar, vai mexendo, ó. Vai tira da lateral, tira do centro, né, pra cozinhar por igual. Foi um dos primeiros trabalhos que eu tinha, fazer risoto na Itália. Sério? É. Mas eu fazia pra bastante gente lá, que a gente trabalhou num restaurante que tinha... Pode afastar um pouquinho teu rosto, só porque esse fogo aqui é... Ah, sim. Ele pode até pegar fogo... Pode pôr? Pode pôr. Pôr. O vinho é daqui a pouco, ele tá no tamanho da tarde de lambar, né? Esse aqui até o vinho pega fogo. Verdade. Quer colocar? Vamos lá? Aqui, molho inglês. Molho inglês, cebola, alho. Dá um toque defumadinho, né? Um toque mais ácido. Vamos colocar o vinho. Eu sou muito ligado em conto, em número e tal, né? Aí, a gente fazia o risoto e eu calculava quanto tempo que demorava pra chegar na mesa. Olha que legal, pra você ter o controle de serviço. É. E daí, o que que aconteceu? Eu testava antes e eles gostaram depois da minha ideia, porque eu falei assim, ó... A gente tem que começar a servir dos mais longes, dos mais distantes, pra depois servir os mais perto. Então, o que a gente fazia? Tinha 600 pessoas pra servir. Eu começava nas mesas, eu cronometrei pra fazer o teste, quanto tempo demorava pra chegar na última mesa. Sim. E daí, eu falava assim, ó... Aquela mesa eu posso servir, faltando dois minutos até chegar lá. Então, já servia com ele antes de estar pronto. Que legal. E cozinhando. Faz todo o sentido. Faz, faz. Faz todo o sentido. Dava certo. E olha que pra um italiano seguir um conselho que você dá... Foi desafiador. Foi. Mas eu não me... Como é que fala? Eu não... Não deixava de falar aquilo que eu achava que era importante. Que seria importante, até porque, né... Uma das funções da gente é essa, né, Edu? É melhorar, né? É sempre aperfeiçoar. E aí, eu tô sentindo o aroma do vinho indo embora. Bom demais, né? Bom, quer que aumente por favor? Pode, por favor. E esse molho, geralmente, você deixa mais tempo ele apurar. Ele vai reduzir. Perfeito. Ele vai ficar... Eu trouxe até um pouco aqui pra gente mostrar. Posso mostrar? Pode, lógico. Esse aqui eu fiz antes, né, ó. Olha a textura dele. Ele fica mais cremoso. É quase uma geleia mais leve. É um molho mesmo bem gostoso, bem saboroso. Como o vinho tem o próprio açúcar, a gente colocou também o molho inglês. A gente vai deixar ferver, ele vai apurando. Eu vou fazer só um ajuste com um pouco de caldo aqui. Tá. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, a pessoa fez o molho em casa. Isso acontece muito, a gente vê as perguntas das pessoas. Não é, Alen? E aí, ela tá com o molho um pouco líquido demais. Salta. Qual que seria um truque pra dar uma espessada nela? Seria um pouquinho de manteiga? Sempre. Pode colocar um pouquinho de amido, você não gosta? Gosto, gosto. Fica à vontade. Aceito muito, claro. Não, eu acredito sim. A gente sempre tem esses socorros na cozinha, né? Sim. Por exemplo, você está com pressa, não tem o tempo de você fazer a redução. Aqui eu coloquei sal e pimenta, tá, Edu? Tá. A gente não tem tempo de fazer essas reduções muito técnicas, até por controle, né? Então, assim, você não tem segurança. Cozinhou, é o tempo do vinho, mais ou menos 3, 4 minutos, todo o álcool já foi embora. Perfeito. Aí os sabores já estão incorporados aqui. Vou baixar um pouquinho. Tá. O aroma que fica aqui é sensacional. O aroma é ótimo, né? O aroma é incrível. E esse molho aqui serve para qualquer carne vermelha, por exemplo? Qualquer carne vermelha. Ele fica excelente com cordeiro também, né? Que é uma carne mais específica. Você quer fazer uma picanha, cortar ela e servir que fica uma delícia. Sensacional, né, Edu? Edu, a Vanessa, ela é de São Paulo, ela fez essa receita, está fazendo, né? E ela colocou costelinha. Olha aí, com costelinha. Olha o barbecue. Muito bom, hein? Maravilhoso. Combina com esse molho também. Muito, muito. Edu, eu sou suspeita. Eu sou uma das fãs do vinho, né? Eu acho que o vinho... Para tomar ou... Eu sou a cozinheira que prova o vinho para pôr na comida. Tem que ser bom para tudo, né? É, e o costume, as famílias italianas, não é que você vai abrir um vinho específico para você cozinhar. Aquele vinho que o italiano vai tomar é o que ele põe na receita. Você fala assim, pô, mas pode ser um vinho caro? Um vinho que, sei lá, mais historicamente, mais chique. É, complexo, né? É aquele que usa. Você tem que sempre ter essa qualidade, né? Em tudo. Não pode fugir do padrão. Se o seu simples for o seu melhor, mas você vai usar aquele vinho, você tomaria ele? Tá ótimo. Você vai comer ele depois, né? Aliás, ó, vou dar uma dica. Ó, e deles, pode comandar essa dica aí, porque não tem problema nenhum. É uma dica que é de utilidade pública. Lá na Veste Casa, o Amadi capricha demais nas negociações deles lá. E no final de semana, eu tomei um vinho com a Ana, muito bom, e a um preço acessível. Então, um vinho de excelente qualidade italiano, um preço acessível. Agora, ele tem uma linha, que é da Casa Patronales lá, que é uma linha de vinhos incríveis. Muitas vezes o pessoal fala assim, pô, Edu, mas um vinho bom tem que ser um vinho caro? Não tem que ser. Pelo contrário, você encontra vinhos fantásticos, a Casa Patronales é um vinho chileno, e muito bom. Vale a pena você provar. Tô dando essa dica aqui, você entra lá no meu Instagram pra você ver, porque vale a pena. Eu vi essa postagem, Edu. Eu também vi. Legal, né? Eu vi. Vinho muito bom e gostoso. Aqui já tá no jeito. O que a gente faz aqui agora? Então, agora, Edu, a gente vai desligar, a gente faz o processo de mantecatura, né? Perfeito. Que vai o queijo e a manteiga, que dão a cremosidade final no nosso risoto. Sem isso, o risoto não é ninguém. Aqui você tem pouca manteiga. É. Mas... A gente pode exagerar, né? Não, mas se eu usar pouca manteiga, vão usar pouca manteiga. Eu, se eu te falar, você não vai acreditar. É que italiano é tudo de bom. Eu não ponho, eu não ponho manteiga. Você não põe? Eu não ponho, por quê? Eu ainda sou refém disso, porque eu acho que o sabor fica sensacional. Não, eu também acho. Não, e eu aprendi... Mas se você quiser fazer um risoto mais light, você tá seguindo uma dieta, mas quer fazer um jantarzinho, dá pra adaptar, né, Edu? Sim. Queijinho. A gente recebeu aqui o Gaitano, que é proprietário de um desses lugares onde eu trabalhei, e lá... Agora mexe, 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 né, Edu? Aí vai mexer. Aí, esse truque eu aprendi com o Gaitano. Agora ele não para de mexer. Isso. E mexe mais do que a gente acha normal. É como se estivesse batendo uma massinha mesmo, né? Flávia, depois entra pra você ver. Chama La Rosina. Esse restaurante e hotel, fica no norte da Itália, tem 7, 8, 4 só. Eles fazem casamento, lá, fazem eventos, La Rosina. É de 1917. Uau. Imagina só, tem produção. É, ele veio aqui cozinhar comigo. Nossa, que bacana. E foi o primeiro local que eu trabalhei profissionalmente, assim. Olha como muda a cor, Edu, do caldo. Ah, incrível. E essa mistura que você tá fazendo aqui, faz toda a diferença. Faz. É você melhor do que ninguém pode me dizer, né? É o último processo do risoto, que é a mantecatura. Mantecatura. E o... Ó, mas a mantecatura não vem de manteiga. Sim. Porque manteiga na Itália é burro. Burro. Então, não é... Verdade. É engraçado, mas é verdade. Vamos lá? Vamos. Escolheu o prato? Aqui, vamos mostrar o ponto do molho? Vamos. Por exemplo, ó, aqui ele já tá quase naquele ponto de redução que eu consegui ali. Perfeito. Se você quiser, a gente pode fazer o... Espeçar com um pouco de amido pra mostrar pro pessoal de casa como a gente faria. Perfeito. E essa dica que você deu. Tá. Um pouquinho de água, sempre água fria, porque a gente vai entrar numa preparação quente. Quer montar ali? Pode montar enquanto você for fazendo isso. Tá ótimo. Pra você. O risoto tá no ponto. O risoto é uma das coisas que me dá nervoso quando você tá com a família assim. Tem 35 pessoas da tua família e daí ninguém senta na mesa. Aí você tá lá fazendo risoto. Verdade. Aí você tá fazendo risoto, fica pronto e ninguém senta. E ele tem que ser... Ninguém senta, não é? Ele tem que ser consumido ali. Dá nervoso pra quem fez? É. E você, como eu te disse, né? A gente pode falar sobre esse ponto, ele tem que escorrer no prato, né Edu? Sim. A gente vai fazer... Você vai fazer a batidinha no prato pra mim? Aqui, ó. Sabe o que a gente pode fazer? Aham. Aqui é uma coisa legal, ó. Você pode já limpar antes se você quiser. É, se tiver aqui fora, aqui não tem problema. Você passa aqui antes. Olha o cheiro aqui, gostoso, Edu. Você costuma dar uma batidinha assim? Sim. Aquela espalhadinha, né? Só pra dar uma sentadinha. Gostosa aí. Quando tem um recheio, sabe o que eu faço? Eu acho que tá bom de quantidade. Eu faço tipo um vulcãozinho, sabe? Ai, gostoso também. É. Nossa, olha... Desse molho. Olha que maravilha. Deu um upgrade aí, hein? Olha que incrível. E é legal, Edu, que a gente pode sugerir também. Tecnicamente, originalmente essa receita, eu peneiro esse molho. Tá. Eu passei de uma pedeira grossa, não precisa ser muito fina, pra ele não aparecer essas coisas. Quem gosta, você pode só remover o raminho de alecrim e servir com a cebola e com esse tempero que é incrível. Quer pôr a carne do ladinho aqui? Vamos, vamos colocar. Aí eu posso colocar o molho como você tá falando. Pode, pode colocar. Você tem preferência de montagem? Não, põe como... O prato é seu, fica à vontade. Eu tô aqui só pra te auxiliar. Eu gosto que um pouco do molho do vinho vá pro risoto também. Perfeito. Pra gente sentir esse sabor, né? Pode ser assim, então? Ótimo. Eu posso fazer um pouquinho assim? Faz um... Uma arte italiana? Contemporânea. Um pouquinho assim? É, aí vai ao gosto, né? Eu gosto mais. Você falou a palavra que eu mais gosto. Vai dar uma... Olha a imagem como fica bonita. Fica. É uma arte mesmo, né? As cores. Aí me fala se isso não te dá vontade de comer, né? Pra mim dá. Essas cores. Esse é o tipo da receita que antes de acabar o programa dá vontade de fazer. Ó, se a gente for no pique, você explica muito... Você é professora, então você explica muito bem as receitas. E eu acho que as pessoas em casa adoram quando vem uma pessoa igual você aqui, porque... Bem didática, né? Prato? 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 para